Quais jogadores vão ficar livres no mercado a partir do dia 31 de dezembro, ou melhor, jogadores que já podem, inclusive, assinar um pré-contrato com outras equipes, já que o contrato acaba no fim do ano e a gente já tá aí há menos de seis meses do fim desse contrato, ou seja, a gente já tá em outubro, né, se não houver renovação, os caras já podem assinar um pré-contrato com outro time. Começando por Gabigol, né, cara que encerra o seu vínculo com o Flamengo no fim da temporada. Já foi procurado por clubes como o Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia. Davi Luiz é outro jogador que não deve renovar com o Flamengo e pode ir pra outro clube no ano de 2025. Alan Kardec é outro jogador que tá em fim de contrato com o Clube Atlético Mineiro. E já que a gente tá falando de centroavante, Diego Costa, né, que também assinou por uma temporada com o Grêmio, por enquanto não renovou ainda com o Tricolor. Marcelo ainda não renovou o seu contrato com o Fluminense, ídolo, campeão da Copa Libertadores. Você consegue imaginá-lo em outro clube no Brasil? Será que ele encerra a carreira? Reinaldo é outro jogador que ainda não renovou com o Grêmio. Caberia no seu time? Outro lateral esquerdo é René, da equipe do Internacional. E pra fechar, o chileno, meio atacante que já tá há algum tempo, né, alguns anos, no galo, Eduardo Vargas. E aí, rapaziada? Algum jogador aí teria vaga no teu time? Você gostaria de ver no seu time? Comenta aí.